A descoberta de novos poços de petróleo e gás na região do estado de Sergipe tem enchido de expectativa muitos setores da sociedade. Movimentos, entidades sindicais e petroleiros reuniram especialistas durante a manhã para discutir a dimensão dessa descoberta e que tipo de consequências ela traz ao estado. Esse ex-gerente executivo da Petrobras, Eugênio Dezen, explica que os novos poços representam uma nova era na exploração de petróleo em Sergipe. A operacionalização dessa descoberta está prevista pela Petrobras em final de 2023 e início de 2024. É uma descoberta significativa porque é uma descoberta que elevará os volumes de produção do estado multiplicado por 10 ou mais vezes. Então tem áreas que são da Petrobras e outras áreas da Exxon em consórcio com a Queiroz Galvão e Camurfe de Petróleo e tudo isso mostra um potencial já comprovado nas áreas da Petrobras que vai dar uma oportunidade imensa de crescimento do nosso estado. O especialista lembra que a descoberta também vai proporcionar crescimento da indústria de transformação do estado além de multiplicar as arrecadações de tributos e royalties, mas mostra a preocupação com a gestão do petróleo e com os recentes leilões de poços de exploração. Ninguém vende riquezas da maneira que nós estamos vendendo. Aí eu falo a parte do pré-sal que está saindo leilões, onde nós temos colocado coisas já descobertas, sem risco nenhum, a venda devido à crise, alegando que estamos em crise, alegando que devemos produzir imediatamente esse petróleo, porque senão o petróleo daqui a uns anos não vai valer nada, o que é uma grande mentira. Com a expectativa de aumento na arrecadação de royalties aqui no estado, já se discute como esses recursos poderão solucionar problemas antigos, como o fator previdenciário com quadro de déficit há anos. Especialistas e entidades já defendem que esses recursos podem ser utilizados para capitalizar o fundo de previdência do estado. Essa especialista em orçamento público e professora do Núcleo de Estudos Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que em alguns estados já se utiliza recursos oriundos da exploração de petróleo para capitalizar fundos de previdência. Esses valores que nós já colocamos, inclusive, já em lei, que devem ser destinados ao Finanprev, eles deveriam ser capitalizados para que no futuro ele gere uma situação, o fundo seja sustentável e possa viver só com os recursos de rentabilidade dessas receitas e das contribuições dos servidores e da patronal. Rio de Janeiro já faz isso, Santa Catarina, Parará, Rio Grande do Norte, você já tem vários outros estados que fizeram essa capitalização com recursos dos royalties e isso ajuda, inclusive, a liberar mais recursos para investimentos dentro do próprio estado, que deixa o fundo de previdência de ficar tão dependente dos aportes do Tesouro. Possibilidades que as entidades prometem levar ao governo estadual a partir deste momento.